A gente pediu uma resposta da Secretaria de Saúde sobre essa bagunça que virou HRG. Eles disseram pra gente que essa foi uma situação fora do comum, que aconteceu por vários retornos de consultas médicas estarem programadas pra hoje. Parece óbvio, né? Se você marca todo mundo pra ir no mesmo dia, vai dar confusão. A Secretaria disse que esse problema vai ser corrigido na marcação das consultas do mês que vem.